Galera, Subnautica tá grátis no Playstation 4 e no Playstation 5, eu fiz um vídeo pra gente jogar o começo do jogo e falar isso pra vocês, mostrar pra vocês como vocês conseguem, o resultado foi bacana, gostei, em um intervalo de um dia, vocês mandaram relativamente ok, dá pra melhorar isso aí, então eu tô fazendo um segundo vídeo, espero que vocês assistam, gostem, deixem em gostei, compartilhem e vejam até o final, não sei se vai ter um terceiro, depende sempre do feedback de vocês, então carreguem nas costas os vídeos que vocês gostem e os canais que vocês gostem, é sempre bacana, que vocês estejam sempre lá, vendo os vídeos, deixando o like, compartilhando e fazendo parte disso, beleza? Porque isso dá uma força que vocês não fazem ideia. Vamos lá então, que a gente tinha parado meio que aqui, tava com um sério problema de logística, eu coloquei todos os cogumelos ácidos nesse ponto aqui, pra gente jogar tudo no fundo do oceano, porque deu ruim. Vamos descer aqui e tentar procurar o que a gente precisava pra silicone, pra fazer nossa faquinha, logo de cara, isso foi um grande problema pra gente, vamos então, primeiramente, eu vou abandonar essas paradas todas aqui, galera, vamos soltar isso aqui, porque foi um erro pegar tantos disso e tem tudo quanto é canto, então acho que não vai ser super necessário a gente manter tantos cogumelos ácidos por aí, então deixa aqui no oceano, a gente não tá poluindo, se a gente tá colocando de volta coisas que a gente tinha pegado, não é mesmo? Já deu seu like? Olha só, deixa like, compartilha com os amigos, manda um comentário em top aí, fala oi, quero mais subnáutica, quero ver subnáutica, quanto mais comentário vocês deixam, mais o YouTube entende que vocês estão interagindo, quanto mais vocês assistem o vídeo até o final, mais o YouTube entende que vocês estão interagindo e vocês ajudam a gente a alcançar mais pessoas, mesmo que você não esteja compartilhando, o YouTube faz isso por vocês, mas vocês precisam participar. Bom, gente, vamos procurar então mais algas, eu vi que vocês nos comentários falaram que tá no bioma de algas, que foi aquele que a gente morreu, eu não entendi por que a gente nunca morreu na história desse canal, né? Mas a gente segue aí tentando ver o recado, pegar uma sucatinha aqui, cara, porque sucata é importante. Ó lá, ó lá, ó lá, já tô vendo algão, cara, já tô vendo umas algas. Ih, rapaz, esqueci que eu tô embaixo da água, que eu tenho que subir nas superfícies, por favor, não morra, meu Deus do céu, talvez a gente vai morrer, mas... Nossa, um respiro, respira aí mais um pouquinho, meu jovem, maravilha. Ainda bem que tem ar nesse lugar, né? Aí, ó, estamos chegando no bioma de algas e aparentemente a gente é cheio de biomas diferentões aqui, deixa eu ver quanto que gastou. A sucata gasta quatro espaços, é um sucatão que você enfia na mochila e fica sem espaço pra outras coisas. Tá cheio de sucata ali, velho. Deixa eu pegar isso aqui, mais uma sucatinha. Lembra que a gente tá com um scanner agora que a gente fez, né? Ó lá, alga pra todo lado, cara. Agora basta a gente procurar aqui no sistema de algas se tem aquele treco amarelo. O que que é isso aqui? Depósito de sal. Por que não, não é mesmo? Depósito zinho de sal aí embaixo da água, que beleza. Opa, o que que é isso aqui? Stalker, parece ser Deus, cara. Corre, corre, corre. O bicho chama Stalker. Stalker significa perseguidor. Eu que não quero ser perseguido por um perseguidor. Corre, meu filho. Agora, o problema desse bioma de alga é que ele é um bioma muito profundo. Ai, meu filho, nada. Velocidade, meu filho. Isso. Tá vendo? Ele é um bioma muito profundo. É difícil chegar lá. Cadê o Stalker? Desistiu de ser Stalker, né? Ah, meu Deus do céu. Cara, que medo. Deixa eu procurar aqui, galera. Ó, tem peixinho ali e a gente tem que se alimentar daqui a pouco. Deixa eu pegar esse peixe. Aliás, eu acho que a gente nem escaneou ele, né? E vamos tentar olhar de cima, ó. Tem uns peixes muito sinistros ali, cara. Ó lá. Não é um bioma muito tranquilo pra gente vir desarmado, não, hein? Alga trepadeira. Beleza, vamos escanear isso aqui. Por que não, né? É uma forma de vida alienígena que algão, inclusive, né, cara? Será que na Terra a gente tem umas algas gigantescas? Assim, deve ter, né, cara? A, a, o bioma marinho é fascinante. Fascinante a gente pensar que embaixo da água a gente não explorou o suficiente, que você tem uns seres muito loucos aí embaixo da água. E eu sou fascinado, cara. Eu não sou um cara que acha que seria legal mergulhar, nem nada do tipo, mas eu acho da hora pra caramba essas informações. Não sei se vocês gostam também. Porque se você pensar que não foi explorado aí, tem muita coisa que a gente não conhece, né? Uns animais gigantescos, tipo baleia gigante. É muita loucura, sério mesmo. Eu acho que é muito legal os seres marinhos. Olha, tá meio ruim de explorar esse bioma aqui, porque ele tem predadores e ao mesmo tempo, caras, ele é muito fundo. Acho que a gente ainda não tem muita capacidade. Até a gente chegar nele, já foi quase um quarto do nosso balão de oxigênio. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de sal também, que a gente não tinha pego ainda. Vou pegar essa pedra aqui. Vai que, né? Ali, ó, calcáriozinho pra gente. É calcário mesmo? E ficar de olho, cara. Olha lá, tá vendo? Já tá quase na metade, aí se eu começar a subir agora... Olha, tem bastante... Opa, tem coisa pra gente explorar aqui. Pera aí. Cavernas, cara. Interessante, a gente vai ter que explorar. Eu vi essa caixa aqui, ó. De repente... Sabe que a gente tem que bater com a faquinha nela? Ai, tá de brincanagem, bicho. Não é possível. Ou simplesmente caixa normal. A gente tinha achado um treco pra explorar por aqui, né? Que a gente fez um escaneamento, ó. Armadilha de gravidade. O que quer que seja isso? Foi examinado. Deve ter um parente daqui. O que é isso aqui? Sinalizador, fragmento. Tem bastante coisa pra gente poder explorar aqui, então, nesse troço, velho. Olha lá. Ficar de olho no oxigênio, hein? Ingestão de caloria também. A gente tem que comer. Aí, ó. Sinalizador, novo diagrama. Negocinho de gravidade também aí pra gente. Acho que novo diagrama. Bacana. Então a gente já descobriram coisas novas aí através da exploração. Aff, velho. Descobri que se a gente não come na hora, os troços vão decompondo. Olha lá. Decompondo Gary Fish assado. 5 de alimento e menos 3 de água. Que triste, velho. Olha esse bicho ali, cara. Caraca, velho. Parece tipo um tubarão da Deep Web, mais pequenininho ainda. Eu acho que a gente não viu nada ainda de ameaças, né? Eu tô imaginando que vai ter coisa pior. Aí, mais um sinalizador, um fragmentozinho. A gente... Ah, já fizemos a exploração, então a gente já tem o sinalizador. A gente começa a achar itens. Mas primeiro, cara, vamos lanchar, né? Vamos ter que pegar esse piper aqui, que ele é muito pequenininho, cara, pra explorar, pra escanear. O que é isso aqui? Água viva, velho. Que bizarro. Flutuador. Explora aí. Ok. Forma de vida alienígena. Vou pegar umas duas também, né? Olha só ele ajudando a flutuar. Se você tira eles da pedra, a pedra cai? Mentira. Cara, eles fazem o troço flutuar, então? Ó, que loucura. Que engraçado, cara. Não tinha peso suficiente pra pedra flutuar. Ela tá caindo. Esses detalhes são muito legais. Olha lá. Parou de flutuar. Que massa, velho. Ó, vai. Pega o piper. Pega o piper. Escanei o piper. Ah, vazou, cara. Que vacilão. O bicho nem é amigável, hein? Queria só dar uma escaneada, assim, de leve. Uma pequena invasão da privacidade desse piper aqui. Só para o benefício da ciência, o cara peidou, foi embora. Ok, deixa eu pegar esses blathers aqui. Olha lá, os peixes estão quase fora da água. Blatherfish. Coral. Tubo de coral gigante. Ok. Galera, eu geralmente quando faço esses vídeos de survival, principalmente, eu gosto de ir jogando e aprendendo junto com vocês, porque aí fica uma jornada onde o episódio 1 a gente é noob e no episódio 120 a gente já é pró e já virou completamente diferente e aprendemos e vivemos essa aventura juntos. Eu geralmente não gosto de estudar o jogo para começar aqui dando dica e não, porque eu gosto dessa jornada. Enfim, se vocês participem aí, eu não estou dizendo que é sério, mas todos os vídeos do canal que a gente faz esses jogos de survival, é sempre legal ver que tem uma galera que joga e que acompanha e que já manja mais. Tem uma galera que está vendo pela primeira vez e está curtindo também. Então, obrigado pela participação sempre de vocês. A galera que já manja mandando comentário com dica, a galera que ia assistindo tudo até o final dessa jornada e fazendo parte. Eu gosto pra caramba dessas jornadas, assim, de assistir, de acompanhar uma parada onde a pessoa também está aprendendo junto e está crescendo junto com o aprendizado, né? Não sei se vocês escutem isso também. Vamos comer um blatherfish assado para a gente melhorar essa situação aqui. Vamos comer um bumerangue assado. E aí agora eu vou fazer um blatherfish de água, né? Porque a gente comeu o assado e foi o erro que a gente cometeu na gameplay passada, que eu usei o blatherfish para comer e não para beber água. E aí a água foi caindo, caindo, caindo até quase a gente morrer. Agora a gente já está manjando dos paranauê, não vamos ser pegos nesse truque pela segunda vez. Aí, ó, aguinha de leve. Acho que dá para fazer mais uma com esse blatherfish que está sobrando aqui. Agora que a gente viu que se fabricar rapidinho, eles estragam. Ó, a gente aprendeu a fazer o sinalizador aqui também e a armadilha de gravidade. Então é isso, tem que ir explorando no fundo do oceano aí as paradas para ir tendo alguns blueprints especiais, né? Acho que é alimento curado. Ah, rapaz, olha lá. Preservado em sal. Esses aqui provavelmente não devem apodrecer rápido, né? Confirma aí para mim. Imagino que esses aqui tem uma preservação maior do que o alimento assado que a gente viu que ele vai se deteriorando no nosso bolso. Olha o zóio dos peixinhos tudo de noite, né, velho? O zóio brilhante, que beleza. Vou pegar esse aqui e vou tentar escanear, cara. Vai lá, faz uma procura. Tem que chegar bem coladinho nele. Eles são difíceis de escanear, velho. Vem, vem, Piper. Ai, 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 ai. 78%. Ah, escaneei um Piper e olha no que deu. Principalmente no controle aqui. É um pouquinho mais complicado. Agora eu quero pegar você, amigo. E servir de lanche depois de servir para a ciência. O sol está surgindo e os teletubbies... Não, mentira. Vamos descer aqui, galera, porque eu acho que a gente consegue um outro bioma para cá, porque aquele bioma de alga tinha alga, mas não era parecido com o que a gente supostamente morreu, não é? Olha que bonito o dia nascendo. Olha, tem outros escombros ali embaixo, hein. De repente tem coisa para a gente. Eu não estou no mesmo. É meio difícil você se orientar quando você está embaixo da água. Olha, tem coisa... Ah, é outro peixe desse de cara amarela. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisinha aqui para a gente poder dar uma... A bela de uma escaneada, bicho. Nada nessas caixinhas. Nada, nada, nada. Que horror. Aqui tem coisa. Não, é um cano. Tá. Eita, os bichão se atacando ali, velho. Opa, chama, 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 chama. Legal. Seaglide. É o segundo, hein. Boa. Temos o diagrama agora do Seaglide. Eu imagino que seja aqueles negócios que os mergulhadores usam para puxar eles com mais velocidade. Não sei. Cara, eu não sei vocês, mas às vezes olhando assim embaixo da água parece que passa uma paz, né? Longe dos barulhos. Da tensão da vida. Caraca, que profundo que ficou essa gameplay meio que do nada. Eu estou procurando, cara. Vamos vendo, vamos vendo. Calma, calma. Vai dar bom. A gente está a 300 metros do negócio, cara. Está meio longe, né? E está começando a ficar bem mais profundo. Eu suspeito que esses lugares mais profundos são para quando a gente já estiver um pouco mais evoluído. Porque, como eu falei para vocês, está difícil de descer lá embaixo. A gente gasta tempo descendo. É demorado. E gasta oxigênio. Então, eu imagino que esse Seaglide, por exemplo, ou a gente vai ter alguma coisa que vai dar um boost na nossa natação. E também a gente vai aumentar a nossa respiração aos poucos, né? A gente já aumentou para 75. Chegando em 100. E outros mais. Que aí não vai ter esse problema de a gente gastar quase que toda a nossa respiração a ir para a parada. Então, eu acho que é melhor a gente ficar nesses biomas mais perto, mais próximos aqui. Porque, de repente, a gente acha o que a gente precisa por aqui mesmo para começar depois a evoluir. Pelo menos é assim que a gente vê esses jogos de survival, né? O que você precisa, geralmente, estar próximo de você para você ir fazendo um upgrade e ir conseguindo capacidade para explorar áreas mais longes. Uma pausa aqui para poder comer, melhorar. Estamos 100%. Nossa, muito bonito ver essas barras, tudo cheia, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui próximo. Eita, velho, eita. Pera aí, velho. Não, uma tetanol. Aqui próximo de onde a gente está já tem um bioma meio que de alga e um pouquinho menos profundo aí, ó. Foi aqui que a gente supostamente morreu. Mas que eu nego. Ah lá! Achamos, cara. Olha lá, isso aqui que a gente estava procurando. A saga do trequinho brilhante. As sementes da alga trepadeira. Pera aí, então, pera aí. Faz a busca aqui, cara. Aqui, ó. Aglomerado de sementes e alga trepadeira. Excelente, pessoal. O bicho que nos matou... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Está aqui, cara. O bicho que supostamente nos matou, ele estava ali atacando a gente, viu? Deve ser um desses stalker aí, vacilão. Olha lá. Olha lá. Peidou. Eu vou voltar com a faca, cara. Aí eu quero ver com quantos paus se faz um peixe assado. Ferramentas. A gente precisa de silicone, pessoas. E aí, a gente vem aqui, ó. Recursos. Materiais básicos. Está sentindo isso, cara? O S de silicone passando pela sua orelha, assim, ó. Lindo. É o nosso objetivo. O que é isso aqui? Lubrificante utilizado em operações industriais? Precisa desse treco também. Mas vamos de silicone, galera. Agora o bicho vai pegar. Nossa faquinha de silicone, ó. Está quase pronta. Já fizemos alguns aqui. Deixa eu ver se já dá para fazer a faquinha, porque esse é o momento mais feliz da gameplay, galera. Vamos lá, ó. Equipamentos. Rapaz, dá para fazer nadadeira. Olha, transforma os movimentos para frente. Incrementa 15% na velocidade de nado. Aí eu estou sentindo... Nossa, cara, olha lá. Ferramenta de reparo. Caraca, silicone, Slife e silicone é vida. A gente nunca pensou que silicone ia servir para tanta coisa. Primeiramente, nossa faquinha está pronta. Segundamente, quero fazer minhas nadadeiras de silicone, porque eu preciso ser o rei da natação. Excelente. Está aqui também. Agora, terceiramente, a gente tem que fazer a ferramenta de reparo para começar a reparar essa parada que a gente saiu. Agora o bicho pega, velho. Agora o negócio cresce. O jogo se desenvolve. A vida encontra a arte. Enfim, já não sei nem o que eu estou falando mais. Deixa eu fazer aqui os equipamentos. Eu posso fazer nadadeiras infinitas? Eu quero fazer aqui agora. Rapaz, não tenho titânio para fazer a minha ferramenta de reparo, cara. Que horror. Tá bom, a gente vai lá buscar titânio agora. Ó, ó. Beleza, cara. Vamos lá, então. Agora sim. Ó como a gente está nadando mais rápido, cara. Meu Deus do céu. Que beleza. Já posso arrumar tretas oceânicas aqui, que agora eu não sou mais um cara indefeso. Agora eu posso me defender. Ó, ó, ó. Muito bom. Opa, sucatinha aqui, velho. A gente já pode cantar. I'm Titania. Deixa eu ver se é uma sucata de qualidade. Isso. Sucatão aí, ó. Que maravilha. Achamos titânio, então, velho. Rapidamente a gameplay se desenvolveu e demos um salto evolutivo quase, né? Já fizemos não um só, mas 175 itens super importantes para a nossa gameplay aqui. De cara, galera. Deixa eu fazer aqui agora. Ó, ó. É o nosso momento, galera. Primeiramente vamos pegar recursos, material básico, um Titanium. E aí a gente vai pegar do Titanium. A gente vem aqui agora. Ó, ó, pessoal. Nossa, que alegria, cara. Uma ferramenta de reparo. Enxofre de caverna, titaninho. Aí a ferramenta está bonita, está alegria, está suave. Beleza. Acho que agora a gente conseguiu fazer tudo o que a gente precisava de equipamentos. Dá para fazer outras coisinhas aí, ó. Cano e tudo mais, mas... Opa, espera aí. Essa aqui a gente precisa do cilindro padrão. A gente não tem o cilindro padrão de oxigênio? Vou fazer. Então, ó lá, ó. Está falando que não tem? Vou fazer. Quem sabe a gente não avança mais... Ali, ó. Cilindrão está pronto. Ah, agora a gente tem. Tem que fazer vidro, titano e minério de prato. Então eu vou guardar isso. Sabe o que eu queria, galera? É fazer... Deixa eu ver aqui. Eletrônicos. Dá para fazer uma bateria. Eu queria fazer uma... Um daqueles baús flutuantes para colocar mais coisa que está acabando o espaço para a gente. Uma detonação quântica ocorreu. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver. Sobe, sobe, sobe. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Uou! Pelo menos a gente assistiu de camarote a nossa destruição, não é mesmo? Traz de antirradiação para a sua... Agora é tudo radiação, velho. Está doido? Foi adicionado aqui. Espera aí. Meu Deus! Traz de antirradiação, revestido de chumbo que fornete isolamento de radiação. Só que precisa de chumbo e malha de fibra. Caraca, velho! O jogo se complicou loucamente aqui em questão de minutos. Pelo menos a gente viu uma explosão da hora, né? Estamos vivos ainda, então pode ser... Talvez a gente pode transformar essa nave aqui em uma nave e sair voando. Não sei. Socorro! Pedir ajuda aos alienígenas, está bem? Talvez uma opção. Não sei, está bem. Aí, ó. Eu acho que esse armário é a prova d'água aqui, que é o treco que a gente precisava. Precisa de quatro titânios. Bom, enfim. Vamos lá, né? O que eu preciso fazer? Agora que eu não faço nem ideia, porque até desconcertado com essa explosão. Ó, Já que a gente tem a ferramenta de reparo aqui agora, com 100% de energia, já pode começar a consertar os esquemas, galera. Então, aquilo ali pode ser consertado. Isso aqui, talvez não. Isso aqui pode ser consertado também. Então, vamos lá. Ó. 70, 80, 90, 100. Rádio. Rádio. Bom, 9, 9, 9, 9, 9, 9 horas. Significa que é 9, 9, 9, 9, 9 horas? Ou que é 9 horas, mas que eles travaram o 9 bugou? Porque se for 9 horas, dá pra esperar 9 horas. Se for 9, 9, 9, 9, 9, 9 horas, a gente tá com um pequeno problema aqui, galera. Vamos consertar esse outro aqui também, né? Aparentemente, as coisas estão complicadas. Aí, ó. Uh, dados geológicos aí, ó. A cápsula de sobrevivência parece que tá atininda lá. Online, envio de sinal de rádio. Tá offline, ativado, ok. O meio ambiente, tá tudo lindo, cara. Perfeito. A energia principal tá online. Célula de energia solar. Energia 15. Ih, rapaz. Essa energia vai acabando também? Não pode ser. Eu quero consertar mais alguma coisa aqui, cara. Eu acho que não tem mais nada a consertar, a não ser as nossas vidas nesse momento. Mas eu acho que esse item não vai nos ajudar no que a gente precisa, né? Ok. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Depois de tantos avanços tecnológicos e... Olha, a água tá meio esverdeada. Eu acho que... Eu espero que seja o céu. O que é isso? Ok. Temos um ser bizarro aqui. É o Ruô do Pokémon alegrando nossas vidas. Bom, eu vou parar por aqui, galera. Eu não sei se vai ter um próximo episódio, mas o nosso objetivo de conseguir uma faca e consertar essa parada aqui deu bom. E agora a gente só tem mais um monte de outros problemas na vida. Assim como tudo. Um lembrete pra vocês. Salvem o jogo, tá? Não sei se tem autosave, mas é sempre importante você sempre lembrar de vir aqui e dar uma salvadinha, porque senão você pode perder o seu tempo de jogo. Pode ser que isso aconteça. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Vejam outros vídeos do canal. Clique em Agazo, clique em Vídeos e vai ver os que você ainda não viu. Tenho certeza que tem um montão. Valeu e tchau.